E aí rapaziada, vocês curtem mais um graneleiro, um boiadeiro, aí, borvão pretão, nuca, escaninha, olha a mulana no tanque. E aí, tá trem, top, hein, vamos deixar o tanque assim, ó, do Mercedes, olha o boiadeirão, dois andares, tudo na alumínio, olha o coa, hein, olha o coa, não vou de live não, olha lá, olha a mulinha, olha a mulinha, o indião tá dormindo ali aqui, e agora vai arrochar, aí, parceiro bom de viagem, compra café da manhã pro cara, hein, leva café da manhã, café da manhã na cama pro cara, hein, você tá doido, bora arrochar, fazer ar no cargueiro e acelerar. E aí, vamos lá. E aí, solão, hein. E aí, solão, hein. Olha, tá um carreteiro nato, senhoras e senhores. que tá doido o motorista, vamos pegar o índio ali, o índio foi tomar café, para nós acelerar o tal do Cuiabá agora, sai por aqui, deve sair né, não é possível, sai que sai lindo, bora então, bora então né, bora então né índiozão, vai ser bem na hora que eu, é São Vicente mas não é praia não, não é praia de São Vicente não, é Serra de São Vicente, aí os brutos que você pilotava, o G7, G7 Toquinho Toquinho Isso é a mesma coisa de dirigir um 3 quartos É Eu dirijo uma van Uma vanzinha comprida Não dá muita graça não, né? Não dá nada É, o carro não dá, né? Não dá o pão Isso é aqueles lá que parece que você tá no chão E tem passageiro em cima, né? Pelo menos o carro Nem vou dizer 4x4 4x4 já tá, mas é muito bom, te garanto Já, né? Já tá 4x4 já é muito bom Pelo menos um trocadinho já ajuda, né? Já deu de palmeirense, gostaria Não falou isso não, né? Você não falou que palmeiras não tem mundial não aqui, né? Pros inscritos, né? Vai que tem inscritos que é palmeirense Que vai ficar bravo com você, índião Já vai falar, não gostei do índião Olha as rodinhas de alumínio Olha no conjuntinho A maleta de navio Não é mais bonita que uma roda de alumínio Um tanque polido não, né? Ah, filha Maria Começou mais um dia então, índião? Graças a Deus, vamos lá Vamos lá agora que você vai conhecer Você vai conhecer o Cuiabrasa agora Já ouviu falar do Cuiabrasa? É, Cuiabrasa Olha, meu filho Podia dar uma moralzinha, né? Jogar pra esquerda pra não passar Agora não adianta mais, né? Olha que cacete é esse Ah, louco Saindo aí de Rondonópolis Sentindo Cuiabrasa Rondonópolis aqui, né? Rondonópolis ficou no retrovisor Na nossa dianteira aí, ó Cuiabrasa E vamos acelerar Descer a Serra de São Vicente aqui com Com a dona Mercedes Tá gostando da companhia da dona Mercedes, índião? Muito bem Gente boa, ela? Gente boa aqui, a dona Mercedes Está te ajudando aí na condução, hein? Não é não, dona Mercedes? A dona Mercedes, ela Faz tudo Eu ia falar dizer Sua parte da palavra É um som aí Vamos dizer que fala também, né? Canta o que você quer Isso aí então, rapaziada Bora pra mais um dia aí Começou Vamos ver o que a gente mostra pra vocês hoje aí Acompanha o vídeo, Gizão É isso aí, meu pô Se aproximando aí do tal do Jaciara O tempo tá Não sei se vai esquentar Se vai chover Tá um mormaço Tamo aí a borda da dona Mercedes Só bitrem aqui, rapaziada Ó Cada 10 bitrem você vem uma LS Vem aí da região de Jaciara, Mato Grosso Flávio Germano passando aí, ó Registrando essa cidade O Indiozão ali só nas redes sociais O Indiozão é TikToker, Instagramer O chefe fotógrafo, hein? Conseguiu tirar uma foto da arara voando Beijando na boca da outra ali É não, Gio? É pra família ficar bem informada Olha só Aí, ó Só pra atualizar a família, ó Tem esse nome Cuidadoso Cuidadoso Isso aí, mano Dá pra nascer índio igual esse aí Ó, Índio, você tem parente aqui na região das tribos aqui ou não? Conhece algum parente que mora nas tribos aqui? Tem sangue do meu sangue, meu Sangue do sangue, do sangue do sangue 40 minutos da rua Segue do meu sangue Eita Vamos aqui só de boinha fazendo 3 de média Tá bom demais, não tá não? Tá pesado Pra voltar não é faz 4, não faz não, Índio? Não sei, tranquilo Também você tá trabalhando aí com a máquina É bem provável Só na casquinha É, só na casquinha E a mesma se a viagem Entre É isso aí, rapaziada Vamo que vamo Já se ar aí Vai ficando no retrovisor Só pra registrar aí Daqui a pouquinho Serra do São Vicente Serra do São Vicente Eu disse, ó A carretona Eita, você dobra, bichão Mostra a lateral todinha Coisa bonita, né? Coisa bonita Cê vê mostrando a carreta na lateral Assim, né? A bicha dobrando Assim, eita Lasqueiro Pra que não é voltar Tem que dar um banho nesse caminhão Pra ficar no modelo Isso aí então, rapaziada Vamo descer a Serra de São Vicente Aqui agora Com o New Actrons A primeira descida de serra Carretona carregada, né, Índio? Positivo Jogou de bola Quase Quarenta toneladas Mentira Vai tá com as quinze Mas é Freio motor do New Actrons Sem funcionamento Daqui a uns Quilometrozinho aí, ó Início da descida de serra Serra de São Vicente Como que nós vai se sair, ó Na primeira descida de serra Será que o bichão vai segurar? De boa? Será que as pernas do Germano vai tremer? Ou, Índio? Nada, tranquilo Tá de boa, né? A máquina ajuda, né? É, a máquina ajuda Tecnologia é outra coisa, rapaziada Vocês não estão entendendo, não Ó, vou mostrar um pouquinho de uma tecnologia pra vocês aqui, ó Aí, ó Nosso sistema de rastreamento Sascar aqui, ó Já fala pra gente manter a distância do caminhão da frente Enquanto a gente não chega na serra Já estamos quase se aproximando do pé da serra Vamos ver se dá pra mostrar uma tecnologia aqui pra vocês, ó Se eu for comer faixa, ó Sem dar seta Ó Ó o barulho que o caminhão faz Ele já me avisa Que eu tô comendo faixa É muita tecnologia, né, Índio? Opa, céu A dona Mercedes aqui nasceu tecnológica, hein? Vamos aqui botar agora no modo manual Manual O ideal, né? Descer e serra no manual Pra ele não ficar pulando marcha É isso mesmo, Índio? Não tô errado? Exatamente Tô certo, né? Não esquentar as lona dos freios Ó, já Use o freio motor Já vamos respeitar a sinalização Mantém na direita Primeiro estágio Primeiro estágiozinho do freio motor aqui do New Actrons Em funcionamento Já E reduzindo aqui, ó Pra décima marcha Os cargueirão aí Já começam a descer na moralzinha Sem pressa Essa serrinha aqui, rapaziada É embaçada É uma serra muito perigosa Aí o pessoal que não tem costume de vir pra cá Ela tem dois níveis de serra, né? Tem o primeiro nível Depois começa plano O pessoal acha que já acabou a serra E taca o cacete Aí daqui a pouco começa o segundo nível de serra E aí cadê freio? Então tem que ir na prudência, né, Jão? É, isso mesmo Aqui, ó Não pode ultrapassar caminhões aqui Pela faixa da esquerda A quatro quilômetros Aqui dá pra não passar esses bitrem aqui, ó Deixa os pés de black sair daqui Aí sim, vambora Tá com peso muito superior, né? Ó, quatro eixos aí Uma ficação boa não leva aqui Umas quarenta toneladas, hein? Isso aí Décima marcha Primeiro estágio Sem novidade até então, hein? Estamos descendo a barranqueira aí Da Serra de São Vicente Tá doido, mano, triste Ó Fica a laranja ali Significa que eu não posso Passar ainda pra faixa da direita O sensor Desse caminhão, ele avisa Enquanto tiver a laranja Permanecer na faixa da esquerda Só entrar quando apagar a luz ali Que identifica Que eu já tô longe do veículo Mais uma tecnologia E depois eu vou fazer um vídeo Só falando aí Das tecnologias aqui Do New Actrons Ó Já tem um cargueiro Enroscado aqui Já, ó E vai começar a descer, hein, Dião? Vá, sim Esse aí Acho que ele não tá confiando Na vó, né? Dos freios Começando a descer, ó Primeiro estágio Já vamos Pôr no segundo estágio Agora eu posso entrar Vamos Descer mais uma aqui, ó Oitava marcha Só no freio motor, rapaziada Sem pisar no freio 50 por hora Caminhão segurando aí de boa Mantenha a distância do veículo da frente Tá mais leve aqui Dá pra passar esses Tá mais pesado Aí, ó Tá vendo? Dou certo, ó Enquanto ele não apagar ali, ó Não é pra entrar Agora apagou, posso entrar Voltando aí pra direita Nona marcha Manualzinho Segundo estágio de freio motor Acionado Esse caminhão tem dois estágios só Mas é muito bom o freio motor, hein? Segura bem, né, Dião? Nossa, é Gruda no chão Aí, ó Usar o mínimo de freio possível Só no freio motor Sem pressa Se nós tivesse com a carga aí Uns 30 mil quilos Hoje nós não podíamos estar descendo Nessa velocidade Não, né? Né? Já estava rápido demais, né? Mas vamos voltar Uns 15, né? Vai estar com uns 15, 12 mil quilos aqui Tá levinho Vai com uns 30 mil Tinha que descer igual esses bitrem aqui, ó, né? É Essa serra aqui engana Por isso que ela é perigosa Dá a impressão que ela não é tão íngreme Mas ela é muito comprida A pessoa começa a usar O motorista começa a usar muito freio Aqui agora no começo Como a serra é longa Aí, ó Tá vendo? Piscando vermelho Apagou Posso entrar Já tem uma distância de segurança Aqui do caminhão que está na faixa Então como a serra é muito longa Você ficar usando muito freio aqui, ó Chega uma hora Que a hora que você precisar mesmo Não tem Aí, ó Décima marcha Segundo estágio aqui Segurando de boa Vamos jogar a nona aqui E é isso aí Os caras descem quase parando, né? Peso demais, né? É igual você falou, né? Então você quer entrar as nonas Aí tem mais garantia Quando o topo pegar mais pesado Quando pegar mais pesado ali, né? Só vai estressando abaixo Aí, ó O Bruto abriu um pouquinho pra nós aqui Procurar manter sempre na direita, né? Sem pressa Aí, ó Passou, voltou Só segurar Tem serra aqui, ó Não é muita curva fechada, mas A hora que começa a descer mesmo Que for só Lá embaixo Acho que não dá pra ver lá embaixo Onde que é o fim da serra Do primeiro estágio da serra, né? Que é ali onde o pessoal Acho que já acabou a serra E começa A sentar o rei E aí tem mais um estágio ali depois São dois níveis Essa serra, né? Vou voltar mais um aqui Ó Já é bonito, hein? Chega a urra 44 por hora De boinha Tá vendo, hein, João? Como a serra é Perigosa, ó Do lado que ela começa a estar meio plana Ela já começa a descer mais aqui, ó Ó como aqui já está mais pesada A descida, ó Ela engana Muitas pessoas É, ela engana Não tem a ser tão Força, na verdade O cara que entra ali Acho que é uma serrinha de boa, né? Do nada ela já começa a descer Mais inclinado E mais curva Vamos aí, ó 50 por hora Oitava marcha Segundo estágio acionado, ó Na faixa de giro No giro amarelo aqui Então tá Administrado, né? Vamos aliviar um pouco aqui Que deu uma Plainada aqui Aqui, ó Que o pessoal meio que se engana Falou, acabou a serra aqui, né? Você acha que vai começar a ficar plana Juntou as duas faixas Normalmente, gente Quando você vê um negócio desse aqui Você fala o quê? Acabou a serra, né? Exatamente Fala assim Agora posso sentar o pau Serrinha pequena Aí ali na frente Começa o segundo nível da serra E aí é onde que dá as cagadas aqui, cara Aí, ó Começou plano aqui, ó Juntou as duas faixas Dá a impressão que morreu aqui, né? É Eu também não sabia Primeira vez Primeira vez que você vem pra cá, ó Né? Se você não fala Eu já sabia disso aqui E a pessoa que vem A pessoa que não vem a primeira vez Não tem informação Ninguém fala nada, né? Às vezes ninguém pergunta Ó, como que é a serra daqui pra frente, né? Então se a pessoa vem sem saber, ó Ó como que engana, ó Fala, pô, acabou, né? Agora tá de boa É, rapaziada Tem que ter prudência A gente não tem experiência na carreta Mas tem experiência na estrada, né, não, João? É A gente conhece o trecho Então isso favorece aqui O aprendizado aqui do choferzinho Não favorece, não? Uhum Ajuda um pouquinho, né? Aprendiz de carreteiro O índio tá fazendo um carreteiro em mim? É Isso aí você não vai falar Hã? Isso aí não vou pôr no vídeo Corta aí, editor Corta essa parte aí Aí, ó Final da descida, ó Mais oito quilômetros, ó Então aqui tem mais oito quilômetros de serra ainda, ó Bora, começou a descer de novo Olha, cavarinho no quarto eixo Pra que que eles colocam no quarto eixo? Tem que colocar de peso também? É, né Peso na frente? Nossa, mas aí Balança, né? Vai com mais peso na balança É, minha plaquinha ali Então eu tenho que colocar essa plaquinha na carreta Do Germano, ó Aqui é a parte que mais vem a inclinada da seca Aqui é a parte que mais vem a inclinada da seca E a parte que mais vem a inclinada da seca E a parte que vem a inclinada da seca Aqui é só o que vai ser mais o que vai ser por aí Não, não precisa fazer não E aqui começa a receita com força Mas é uma região bonita, né? Mesmo tempo O lugar chove bastante, né? Chove 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 ao mesmo tempo e aí esquenta com força também Aqui é calor, viu? Nossa Senhora Olha as carretonas vindo no cacete No lado, na esquerda Venenona É isso aí, ó Finalizada a Serra São Vicente Primeiro desafio concluído com sucesso, Indiozão Oh, graças a Deus Desceu de boa? Graças a Deus Não passou medo, não? Não Vem com cautela Desceu com cautela Sossegadinho, né? A nave Zona ajuda também Quer mais o que, né? Isso aí então, rapaziada Tamo aprendendo aí Tamo pegando experiência Passou no teste Passei no teste Ó, o Indiozão já deu um pontinho positivo Ele tá com uma pranchetinha ali O relatório só marcando Até agora acho que eu tô indo bem Vamos ver, né? Daqui até Porto Velho Como a mulher vai sair aí Isso aí então, rapaziada Mais um videozão aí pra nós De New Actions Primeira descida de serra aí, ó Concluída com sucesso Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser E tudo de bom Fui Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!